Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo E estamos aqui com a nossa review do Stellar Blade O jogo aí que eu acho que tá mais chamando atenção em abril, né? Um dos jogos que mais chamou atenção até desse ano Que se envolveu em algumas coisas ali em relação ao visual da personagem Mas que é muito mais do que apenas isso O jogo tem bastante coisa e a gente vai comentar sobre isso nessa análise Então, né? Deixa seu like, eu quero agradecer também a Sony por ter enviado esse aqui E vamos ter a nossa review também lá no Energy Games Então se vocês puderem dar aquele apoio, vai lá também, né? Dá pelo menos aquele like depois de assistir aqui o nosso vídeo Porque ajuda bastante o nosso projeto E vamos nessa pro vídeo Bem, o Stellar Blade, ele é um jogo que se passa num futuro ali pós-apocalíptico, né? E ele é um mundo que foi dominado ali pelos Nétibas, né? Nétibas são tipo umas criaturas ali que existem naquele mundo E neste mundo, né? A gente tem ali o objetivo de derrotar os Nétibas alfas, né? Que são os Nétibas mais fortes ali E ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo sobre o passado O jogo, ele tem uma reviravoltazinha ali no enredo Sobre o que acontece com o mundo Que é interessante, até parece um filme que já abordou esse tema Mas eu não vou comentar muito aqui pra não estragar a experiência de vocês, é claro Mas a história é legalzinha, assim, ela é interessante Ela tem esses pontos aí Eles têm alguns personagens legais, né? Tem dois personagens, que é o Adam e a Lily Que te acompanham meio como se fossem personagens secundários mesmo, né? Então eles estão te guiando durante toda a história E a história é legal Entretanto, pro final, ela é mais melancólica Ela é um tanto melancólica, assim Mas ela, assim, é interessante Entretanto, né? Eu não achei Eu sei que esse jogo tá sendo muito comparado com o Nier Automata Então eu vou comparar aqui A história de Nier é bem melhor do meu ponto de vista A história, embora seja interessante Ela não é tão assim Eu gosto mais da história de Nier, né? A personagem, a Eve, ela é legalzinha Mas também não é aquela personagem que, pô Você vai relembrar ela como talvez uma baioneta Que é bem mais exagerada A Eve, embora ela vai desenvolvendo uma personalidade ali Conforme evolui a história Ela é uma personagem um pouco mais séria ali, né? Ela se envolve emocionalmente em algumas coisas Mas ela é uma personagem mais tênue, assim Então ela não vai ser lembrada por aquela personalidade Embora não seja uma personagem ruim, tá? Não tem como falar isso dela Sem sombra de dúvida, o combate do jogo nos pontos positivos Assim como a gente viu na demo Que é basicamente aquilo que a gente viu lá mesmo Então a gente tem o parry, a esquiva A gente, entretanto, não tinha na demo o drone Que a gente utiliza o drone A gente tem habilidades que também tinha na demo Mas existem habilidades novas Que você vai desbloqueando mais pra frente Então ele vai apresentando essas habilidades Tem umas habilidades que elas não são tipo habilidade normal Tipo uma skill Elas são uma coisinha diferente ali Que eles vão sendo apresentados conforme você progrede no jogo Então o jogo vai apresentando algumas novidades pra você conforme ele avança Como eu falei, a gente tem o parry e o dodge O parry a gente pode acertar ali no momento correto Ou defender E a gente tem uma barra de escudo E os inimigos também tem escudo e postura Então os inimigos tem uma bolinha que fica embaixo do HP deles Que conforme você vai acertando os parrys Essas bolinhas vão diminuindo Quando diminuir você consegue dar tipo um ataque crítico nesses inimigos É como se fosse uma barra realmente de postura deles E tem o escudo também Que quando você derruba esse escudo deles Você causa mais dano Isso também acontece com a sua personagem Então você também tem o escudo Quando o seu escudo cai você toma mais dano E durante a luta Quando um chefes, por exemplo Você derruba o escudo desses inimigos Mas depois de um tempo ali Esse escudo volta E você tem que derrubar de novo Então é legal o combate O combate funciona muito bem Você tem upgrade que melhoram ainda mais o combate Adicionam alguns elementos pro combate Algumas coisas Até um tanto mais estratégias ali Pro combate O que é interessante E junto com isso A gente tem ali os nossos itens Que é o exoesqueleto Que serve pra gente colocar Ali Escolher vários exoesqueletos A gente vai liberando slots mais pra frente A gente coloca como se fossem passivas Aumentam dano Aumentam crítico Enfim E a gente tem também outros slots ali Que são tipo itenzinhos Que a gente aclopa Que também Dão ali Atributos pra nossa personagem Além disso A gente tem os trajes do jogo Que são trajes bem ali É Bem é Essa é a palavra Esse jogo não tem modo foto ainda Mas quando sair um modo foto Pra esse jogo Se sair Meu amigo A galera Vai usar os trajes Você desbloqueia muito traje Tem muito traje Que dá pra você conseguir Você precisa de itens Pra desbloquear esses trajes Então você descobre o traje E aí você precisa do item Pra craftar ele Então você não consegue Automaticamente os trajes Assim Mas você consegue ver um preview Tem trajes que são bem legais Mas a grande maioria É bem melhor Não tô nem aí Vou mostrar tudo pra vocês E embora o jogo Fique mais preso nos trajes Ele não é tipo Baioneta Que tem cenas ali Que tenta favorecer Pra mostrar Até ali a cara E da personagem Não Não tem isso no Estrela Blade Fica mais limitado aos trajes Então Baioneta é mil vezes Mais exagerado Nesse quesito Que aqui Aqui é basicamente A física Do Popozov E as skins Da boneca E a dificuldade do jogo Assim O jogo Ele tem uma curva Meio esquisita Ele começa dificinho Na minha opinião Mas Quando você desbloqueia Algumas habilidades Tem uma habilidade Por exemplo Que facilita o parry E a esquiva A curva dele Cai bastante E Ele mantém uma linha reta Assim Um jogo tranquilo A maioria dos chefes Eu passava de primeira Ou de segunda E chega no final O negócio descabela E você sofre De novo pra caramba Até Mas não é um jogo difícil Visto Você pode colocar No modo easy Se você quiser E o modo easy Inclusive Ele meio que Pausa o tempo Na hora de você esquivar Então ele não fica Só fácil Mas também Como ele facilita Você esquivar E você quase Não tomar dano Dos inimigos Então assim É um jogo difícil Você jogar na dificuldade Normal Mas se você for Aquele cara Que vê o primeiro desafio E você já der Aquela camaleada Ali Você pode trocar Pro normal Então ele não é Um jogo propriamente Difícil Assim Mas se você for Jogar tudo normal Sim Lá pro final O negócio É loucura É complicado É bem difícil O jogo inclusive Possui três finais Que você pode fazer Em questão ao mapa Eu me iludi Um pouco com o mapa Eu achava que o mapa Era linear Igual na demo Mas Você chega um pouco Mais à frente do jogo O mapa Ele se abre E ele se abre Assim Ficando aberto mesmo Então você tem tipo Uma área Que é um deserto Que você pode Explorar ele inteiro Você tem o mapa dele Você tem o deserto inteiro Para explorar E quando chega Nesse momento É quando também Aparecem as side quests Então a gente tem Side quests E quests principais E a gente tem a cidade Então na cidade A gente pega as side quests Tem quadro de quests Na cidade Que são para quests Mais bobinhas Ah pegue itens Pegue não sei o que E tem algumas quests Que são mais histórias Ali que envolvem personagens E tal Essas quests Que são mais importantes Até tem conquistas Relacionadas a elas Então você tem tudo Relacionado a personagens Ali da cidade E você Tem uma historinha Por trás Que tende a ser Bacaninha E as quests Recompensam com dinheiro Ou com itenzinhos Ali de upgrade De crafting Enfim Que você utiliza Na personagem Nessa cidade também A gente tem as lojas E nas lojas A gente tem afinidade Então conforme a gente Compra os itens Com os vendedores A gente aumenta a afinidade E desbloqueia mais itens Nas lojas Basicamente as coisas Que desbloqueiam Quando você aumenta a afinidade São cosméticos Então tem vendedor Por exemplo Que você vai desbloquear A afinidade 2 Vai liberar 3 trajes Para Eve E depois você desbloqueia O terceiro nível de afinidade E desbloqueia mais 3 trajes Para Eve Então é uma forma De conseguir trajes aqui Nesse momento Do mapa de mundo aberto Ele é interessante Até né Funciona Só que ele tem um probleminha Que chega um momento Que ele fica um pouco repetitivo Nesse meio do jogo Porque como eu falei Você tem um mapa Que é meio aberto né E depois que você termina Esse mapa Você faz uma dungeon Nesse mapa E você vai para um segundo Mapa aberto Que é basicamente Idêntico ao primeiro E a dungeon do final É literalmente idêntica E o mesmo chefe Então assim É um trecho grande Do jogo De mapas abertos Que poderia ser Muito mais bem aproveitado Então eles ficam Tanto repetitivos E o segundo mapa Você já fica meio enjoado Você fala Pô de novo A mesma coisa Poderia ser uma coisinha diferente Né Umas mecânicas diferentes Mas não A exploração No geral É até que legal Porque Tem algumas áreas ali Que você tem que resolver Uns pequenos puzzles Para você pegar Dá aquele sentimento Meio genxi Eu pelo menos gosto Pô você encontra um baú Aí você às vezes tem que fazer Um mini puzzle Ou resolver alguma coisinha Para você abrir aquele baú E ser recompensado Outros são baús mais ali Fáceis de pegar Então você tem Essa é a forma de explorar Também tem chefes ali Secretos nos mapas O que é legal Então tem quests secretas Tem algumas coisas legais No mapa Só que o problema é que Tende a ficar um pouco massivo Nesse meio aqui Mas as partes Que são mais lineares Que ainda assim Você tem bifurcações Caminhos etc Mas assim Não são abertas Eu achei bem mais divertidas No meu ponto de vista Elas são mais variadas Tanto em questão de cenário Ambientação Então assim Eu achei que as partes lineares Acabaram ficando mais interessantes Que a parte aberta do jogo Então tem esse probleminha Em relação a exploração Aí do meu ponto de vista O jogo tem uma variedade Ok de inimigos Conforme você vai chegar Em áreas novas Você vê alguns inimigos novos Mas também você tem A volta de muitos inimigos Lá do começo Então tipo Você está no final Ele faz aquela mistura Pega vários inimigos Que estão do começo Mas também adiciona Alguns novos ali pro final Os chefes Alguns são bem legais Entretanto Por serem esses nativos Eles terem design muito parecidos Eles não tem tanta variedade Tanto de inimigos E de chefes Mas ainda assim É possível E acontece no jogo De criar alguns chefes Bem épicos Bem legais Com uma trilha sonora Muito incrível Que é outro ponto positivo Desse jogo A trilha sonora Desse jogo É maravilhosa Até porque É inspirado Acho que é o mesmo estúdio Até que faz O Nier Automata Então é bem parecido Cara o jogo durou Aproximadamente 25 horas Mas se você for fazer 100% Ele dura mais ou menos 30 horas Acredito eu Quando você zera Você desbloqueia O modo mais difícil Que é o modo difícil Do jogo Tanto que você só tem O fácil e o normal De primeiro E depois você desbloqueia O modo mais difícil Do game E vamos falar De alguns problemas Do jogo Primeiro problema Foi como eu mencionei Tem uns momentos Que fica um pouco Maçante Que foi esse momento Que eu falei Desses dois mapas Abertos Que eles se repetem muito Faltou um pouco De oportunidade Para variar Mais Dentro desse mapa Então ele fica Um momentinho Meio chato E Juntando com isso Tem um outro problema Eu não sei Se isso vai ser Implementado Mais para frente Só que Quando você chega Na reta final do jogo Você não pode voltar É um ponto De não retorno Então você chegou Naquele momento O jogo até te avisa Mas você não pode voltar E eu achei Que eu pô Beleza Quando eu zerar Eu vou poder voltar É aquele momento Que muitos jogos fazem Você chega naquele momento Você vai até o final Zera E aí você pode voltar Para fazer as coisas Que ficaram abertas Ali no mapa E etc Só que o jogo Não deixa você fazer isso Quando você zera Além de você ter que esperar Os créditos todos passarem Você não poder esquipar Os créditos Você tem que Você volta Para um ponto Antes do boss final E você Só pode lutar Com o boss final Você não pode voltar O jogo tem fast travel Eu tenho fast travel No final Só que o único lugar Que você pode viajar É para o mesmo lugar Que tu está No fast travel Então eu acho Que eles vão implementar Isso depois De você poder voltar Não sei Porque eu não queria Jogar tudo de novo Se você não fizer Um backup de um save Tu tem que jogar Tudo de novo E isso é ruim Então esse é um ponto Que eu não curti Eu acho que poderiam Adicionar Aí no futuro Isso Outros probleminhas Pequenos Seriam em relação Ao parkour Tem algumas sessões De parkour do jogo Que cara Eu não gostei Aí tem um problema Que ela não se agarra Muito as coisas Então dependendo Da forma que você pular Às vezes Sei lá Você pulou Ela está Em frente à plataforma Ela desliza e cai Ela não se agarra Isso é meio irritante Algumas sessões de parkour Que o jogo te obriga a fazer Todas as sessões De parkour São poucas Então não é algo Tão assim Ruim Mas quando tinha Era algo que Vira e mexe Uma plataforminha Dava aquela frustrada Em mim também E por último Os gráficos do jogo Estão bonitos Você tem 3 modos De desempenho Mas algumas texturas São meio feinhas Principalmente Ali da parte Ásia aberta Do jogo Então esses aí São os pontos Mais negativos Do game Assim Eu digo para vocês O Stellar Blade É um jogo bom Ele é um jogo legal Ele não vai ser O melhor jogo do ano Ele não vai ser Um daqueles jogos Que você fica Será que ele ganha Jogo do ano Eu não esperaria Isso do Stellar Blade Ele é um jogo sólido Ele tem um combate bom Um combate preciso Um combate que funciona Ele tem uma exploração É legal É gostosinho de explorar Entretanto Ele tem momentos Que essa exploração Ela decai um pouco Fica um pouco maçante Em alguns momentos A história do jogo É legal Também é ok Nada muito absurdo A trilha sonora É muito boa É maravilhosa Os visuais são legais A personagem Tem um visual Bem interessante Para alguns Enfim É um jogo legal Se você gosta De chegar lá E combar nos bichos Derrotar os bichos Ele tem uma mescla De hack and slash É porque assim Ele é hack and slash Mas ele não tem Combos Nada que você vai Desbloqueando Combos novos Por exemplo Você não consegue Fazer aquelas coisas Lindas Igual você vê Aquelas montagens No Devil May Cry 5 Por exemplo Ele não é nesse nível Ele é um hack and slash Mas ele é bem simples Nesse quesito De combos Embora você desbloqueie Habilidades Novas Essas habilidades São mais focadas Para personagem Seja para alguns Esquemas de habilidade Algumas coisas assim E não para você Desbloquear movimentos Novos Mas ainda assim É um jogo bem legal Você entrar Derrotar inimigos Você ter o combate Que é fluido É um jogo bom Mas assim Não é nada muito Incrível Absurdo É um jogo que está Custando 350 reais Então vai muito Do seu gosto Se você já estava animado Para esse jogo Se você viu Você jogou a demo E você gostou É basicamente aquilo Que você tem Com mais esses adenos Aqui que eu falei Então você não vai ter Muito nada Além daquilo ali Da demo Então pode ser Que em alguns casos Você queira esperar Mas do geral É um jogo legal É um jogo muito bom Valeu a pena Me divertiu Assim Só não é uma obra-prima Então pode ser Que muitos compram O jogo full price Quando é uma obra-prima Nesse caso Talvez não vai valer a pena Para você Mas coloque tudo Na balança Aí o que eu falei Sobre o game E tirem a sua decisão E é basicamente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo de bopo Até a próxima E tchau tchau